Olá, meu nome é Cléber Oliveira e uma pergunta que não quer calar na modernidade é qual o efeito do bullying sobre a saúde mental de crianças e adolescentes? Primeiro a gente precisa entender o que é o bullying atualmente. Porque antes a gente tinha as brincadeiras na escola, as brincadeiras entre amigos, entre familiares e isso não trazia a repercussão que teoricamente traz hoje. Porque hoje a gente tem a questão da tecnologia, nós temos também a questão da intensidade e da dimensão que as brincadeiras tomaram. Então a gente faz gravações de falas, a gente faz sticks, que são as figurinhas das pessoas e a gente vai notando, obviamente, pequenas diferenças que existem entre nós. Mas isso nunca foi tão pungente ou tão demarcado como é atualmente. Então quem usa o óculos antigamente era chamado, ah, olha, usa um fundo de garrafa e hoje em dia a gente pega essa brincadeira e dissemina no cyberbullying. E aí a gente não tem controle nem de quem faz e nem do que vão acrescentar aquela figura, aquela fala, aquela filmagem. E isso faz com que a gente fique numa insegurança, né? Pelo menos as crianças e adolescentes que a gente atende, que sofrem esse tipo de preconceito por alguma diferença, ou por serem baixinhas, ou por serem mais gordinhas, ou por serem magras. Na verdade, qualquer que seja a diferença, que seja colocada em evidência, pode trazer uma brincadeira excessiva e aí gerar um certo sofrimento e trazer repercussões não muito legais à questão da saúde mental. As repercussões mais frequentes que a gente vai ver é a questão do medo, da ansiedade, da tristeza, da pergunta por que eu sou diferente, né? Ou por que ninguém gosta de mim? Por que todo mundo só tira essas brincadeiras comigo? E aí a resposta é, por que ser diferente também é natural. Imagina como seria se fôssemos todos iguais. Então a gente precisa trabalhar o respeito entre nós, o respeito entre os pares e, sobretudo, um controle da escola, da sociedade, da família, sobre as nossas atitudes e atitudes dos nossos filhos, né? Porque muito do que as crianças fazem é só a reprodução do que elas veem dentro da própria casa e da própria sociedade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto